E o primeiro fim de semana da Festa da Uva de Jundiaí atraiu muita gente. Os visitantes puderam se divertir com diferentes atrações. É o som da viola caipira que dá as boas-vindas aos visitantes. Música de raiz que fez a Cleusa lembrar da infância. É muita saudade da família, dos meus pais, meu pai já faleceu também. A orquestra de violas é uma das 140 atrações culturais que devem passar pela Festa da Uva que segue até o dia 16 de fevereiro. De acordo com a diretora de turismo, todos os talentos são de Jundiaí. São bandas, grupos, escolas de teatro, grupos de dança, todos daqui de Jundiaí. O visitante também pode conferir uma exposição com as variedades premiadas das uvas. São frutas de encher os olhos. Difícil é sair sem uma foto. Está muito bonita, inclusive as premiações foram realmente desmerecidas. A festa quer resgatar um pouquinho da história de Jundiaí e mostrar por que a cidade até hoje é conhecida como a Terra da Uva. Os visitantes podem conferir uma exposição com máquinas e equipamentos que eram utilizados no campo, no dia a dia, na lavoura. No topo da carroça, por exemplo, a uva, a anfitriã da festa. E outra coisa que chama bastante a atenção dos visitantes é este carro aqui, de 1934. Segundo os organizadores, ele foi utilizado na primeira edição da festa. Era esse carro que trazia os barris de vinho para serem vendidos na festa da uva de Jundiaí. O veículo imponente foi novidade e chamou a atenção dos irmãos Gustavo, Guilherme e Gabriela. O volante é ali, ó. O volante troca. Hoje é na esquerda e o volante de antigamente era na direita. Há atrações que agradam todas as idades. E por que não surpreender gente de diferentes países? O Takeharu é de Tóquio, no Japão. Está no Brasil a trabalho e se surpreendeu com o vinho da região de Jundiaí. Muito bom, excelente, é maravilhoso. E é lógico que não faltou a tradicional pizza da uva, ao som de músicas italianas. Rita e Paulo participaram da pizza pela primeira vez e garantem que a experiência foi inesquecível. Uma delícia, assim, a gente nunca tinha experimentado assim, é realmente muito bom, né? Só que o aroma que sobe, dá vontade de mergulhar e colocar na boca. Eu quero guerra, mas tudo vai na reflections da minha vida. Eu quero guerra, mas tudo vai naorença, é realmente muito bom. Eu quero guerra mas tudo vai nafar alors scrut duration. Eu quero guerra, mas tudo vai na vanção ser a vida. Eu quero guerra! Eu quero terra minha alimentação multimática. Hoje você vai que ainda tem deficiar. Eu quero guerra a momenta tudo vai napper meu feda mãos.